Eu tenho o prazer de trazer pra você dois programas que nosso querido Fausto Silva apresentou. E sem ficar enrolando, eu começo com safenados e safadinhos. Você se lembra disso? Eu creio que você não se lembra, porque foi lá em 1987 barra 1988 que esse programa começou a ser exibido, nas noites de quarta-feira da Band. Basicamente era pra ser um programa leve, sem que o Faustão ficasse falando Porra, meu! Sem que ele ficasse falando nada, nada de palavrão. Porque tinham coroas e tinham jovens e tinha uma máquina fazendo barulho ensurdecedor aqui do meu lado. Então era isso, um programa leve, sem palavrões, com encontro de gerações para nós vermos as grandes diferenças. Durante os anos de 1991 até 1996, o Faustão apresentou o Rebeillon do Faustão, lá na Rede Globo. O programa basicamente tinha atrações musicais, tinha algumas entrevistas, uma galera desejando um Feliz Ano Novo e utilizava o mesmo cenário do Domingão do Faustão. Mesmo cenário não, a mesma estrutura, que fique claro. Lá no hqsumcafé.com.br nós temos essa mesma lista, mas com 5 programas que o Fausto Silva apresentou. Acessa lá, valeu? Fui!